Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O dono de uma das maiores sequências de vitórias do UFC Proficiente em uma infinidade de estilos de luta Anderson Spider Silva Esse brasileiro é um fenômeno É um lutador muito bem equilibrado Com ênfase em Muay Thai e Jiu Jitsu Com 14 anos de idade já era lutador de taekwondo Anderson Silva enfrentará George's Rush Saint-Pierre Estamos aqui para a pesagem desta luta na categoria peso médio Confiram Ladies and gentlemen This fight is three rounds of the UFC Middleweight division This man is an ex-martial artist 25 wins, 2 rounds He stands 5 feet 11 inches tall Weighing in at 185 pounds FIGHTING AND FANTRAIL COMBATE CANADA CHARGE RUSH SAINT-Pierre E aí And now the Mizzy's opponent FIGHTING AND FANTRAIL This man is a Muay Thai kickboxer And Jiu Jitsu fighter Holding a national record on 33 wins, 8 losses And 1 no contest He stands 62 inches tall Weighing in at 185 pounds FIGHTING AND FANTRAIL FIGHTING AND FANTRAIL Anderson, The Spider Silva. E com a atitude de hoje, Herb Dean. Ready to fight? Ready? Agora sim. Entrou por todo esse chute. Esse Jep pegou muito bem. Sem dó nem piedade, pegando vários socos em sequência. Perfeito esse chute na cabeça. Enfia ali o Jep. Entrou com tudo esse chute. Chutão na cabeça. Acerta um socão de direita. Agora a briga ficou feia. Encaixou uma sequência bonita. Um jab fortíssimo. E o soco entra. Técnica perfeita. Que chutaço na cabeça. Belo gancho. São Pierre está com o olho direito muito inchado. Olha esse joelho do Anderson. Agora é mais um que entrou e não é à toa. É uma característica muito forte da luta do Anderson. Vamos falar. E aí uma pisada do Silva. É uma sequência de safadão, porrada, picuda e pancada. É lindo de se ver. Jogou no chão. Jogou no chão. Totalmente bloqueado. Encaixou em cheio direto de direita. Belo chute. Olha que jab. Ele está ferido. Ele ficou todo lado ali. Ele ficou todo lado ali. Nossa. O jab muito forte. O jab muito forte. O jab. O jab. É agora que o juiz vai comer. E imping soco de esquerda. O jab. O jab. O jab. O jab. O jab. Olha a combinação. Anderson Silva não tira o pé do acelerador. Impondo um ritmo muito forte, o combate inteiro para exaurir o adversário. Sem previsibilidade, aproveitando bem o momento ofensivo no round. Pegou a cabeça em cheio com esse dileto. Saint-Pierre. Está com a bochecha muito feia. O corte está horrível. Dois golpes estão entrando e mantendo a luta ativa. Um nessa queda. Dez segundos para o Golgo. E toca o sinal, encerrando o primeiro round. Vamos acompanhar os momentos mais marcantes desse round. A gente viu aí umas quedas relâmpago. Olha essa aí. Entrou com um efeito para cair. E de novo aqui. Parece fácil vendo assim. E aí novamente uma ação rápida que precipitou a queda. Foi um round bem interessante. Movimentado com golpes dos dois lados. Agora escuta para mim. Vamos dar um pouco de erro. Vamos dar um pouco de erro. Aqui hoje, conosco, a belíssima Brittany Palmer. Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Começa o segundo round. Bom trabalho encontrando a brecha para o gancho de direita. Execução perfeita desse chute na cabeça. Silva está circulando pela esquerda agora. Escapa do jab. Um jab que acertou com inteligência. Conferindo aí na tela o total de golpes efetivos. Belo soco do Silva. Anderson Silva está castigando esse olho aí. Cada vez mais inchado. E a vista com o olho só tira a moção de profundidade. O chute frontal na cabeça. O jab penetra na defesa adversária e conecta. Consegue a queda no single leg. Fortíssima cotovelada na cabeça. Foi focado no choco de direita. Transição para a guarda fechada. O chute frontal na cabeça. 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 O soco parou na guarda Saint-Pierre feriu muito a sobrancelha A veia mesmo Conectando aos poucos os golpes Boa estratégia Um chutaço cruel na cabeça Manda um de esquerda com força Essa é o Chuchu Ele está atuando do lado Por hoje é só Fortíssimo golpe que pôs um fim na luta Precisão, força e rapidez Foi uma combinação fatal Para o efeito final do golpe Que culminou aí no nocaute Vamos acompanhar no replay Olho no lance, repara na altura E na precisão desse chute de esquerda De novo de outra câmera E de novo Foi pra fala E com vocês Bruce Buffer Com a decisão oficial Anderson Silva Sai vitorioso da luta Com o nocaute E com o nocaute A CIDADE NO BRASIL